Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área Tamo de volta no GTA V e hoje nosso patrulhamento será com a equipe de Rokkan, beleza galera? Vamos estar patrulhando de XT-660, beleza? XTzinha passada por um amigo meu aí No grupinho do Discord aí, passou pra nós a meiota E vamos lá, parece que... Ah, os adesivos novos, ó Por isso que ele falou que eu ia curtir a moto, agora entendi Entendeu? Então vamos lá, vamos iniciar Sai por aqui, porque o portãozinho ali não abre, vamos ver se esse app Se abriu Vamos lá iniciar Se tivesse com fove seria mais legal pra olhar tudo ali Mas como não tô, cara bêbado ali Perder tempo com esse cara Vamos lá Patrulhamento de boa Galera, se você não é inscrito no canal, está aí se inscrevendo, beleza? Pra estar recebendo todos os novos vídeos aí do canal É... Compartilha com os amigos aí E é nóis Gravando uns vídeos seguidos aí pra... Pra gente ter um conteúdo aí, pelo menos pra... Pra próxima semana, que eu tô postando dois vídeos por semana E... Já tô gravando um pra... Tipo, adianta quase duas semanas, entendeu? Dois vídeozinhos por semana Eu vou tentar postar um... Sempre um na segunda e outro na quinta, mais ou menos Aí se eu me animar bastante, bastante Eu volto a postar igual antigamente Três vídeos por semana aí Opa Perseguição em indivíduos armados, hein? Perdeu a visão, velho A viatura vai passar ali, ó Caramba, eles estão indo na rodovia, mano Eita susto do caramba com esse barulho Pegar a contramão Outra moto da ROCAM Que tá indo na bota Mas eu acho que ainda vai perder esse, hein? Ah, eu nem cheguei a ver os cara Derem indivíduos armados Ah lá, lá na frente, lá O águia em cima É não, velho Perdeu Perdemo, galera Felizmente perdemos Eu nem vi qual que era o veículo, mas Provavelmente devia ser algum furgão Algum carro assim Bom, se eu tivesse chegado perto Beleza, né? Mas não cheguei, então Dá nada Derrubar mesmo Bom, vamos subir pra cidade de novo Quebrar ali na favela Olha se esses caras não entrou pra lá Se viu algum furgão Alguma coisa assim Nossa Era quatro indivíduos Era quatro indivíduos Não, não tem nada a ver, não É outra ocorrência Mas vamos lá, né? Imagina, chega lá Achar quatro indivíduos armados Aí é... É muita sorte Mas não deve ser, não Petrol, não sei o que Caramba, hein? Ainda bem que eu vim freando É, será que não Deve ser algum membro Da gangue Fazendo um roubo pela região Obrigado Um bom dia pro senhor também Acabaram de roubar ele Vai mostrar pra nós Aí a imagem Beleza Beleza Ele já sabe o que é o carro O indivíduo tem uma camisa Uma jaqueta ali com as Com os logo Beleza Placa Trigésimo sétimo Índia Uniforme Juliette Terceiro Sétimo Terceiro Sabe mais ou menos Me dizer o lado Que ele foi A direção Pra lá Beleza Não é o carro ali não Não Dá uma olhada pra cá Caçar o indivíduo É, se eu tivesse vindo por ali mesmo Meu instinto hoje não tá muito Lá na frente Acho que é ele Caramba Hoje tá difícil Nós temos uma alerta de tráfico Ali ó O cara tá rodeando Bateu 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 Beleza Tem uma viatura junto Já tá O carrinho do IML Já tá ali É vacilão O cara tá correndo Nossa Vai pegar Favela Favela de São Paulo Tem um Cristo Eu tenho que tirar Esse Cristo aí Tô gravando Três vídeos seguidos Galera Ainda não mexe não Mas eu já sei Qual que é o arquivo Desse Cristo aí Nossa Caramba Cara não vai correr Tanto Vai Para 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 Eita Caramba Como que eu não caí Dá um tiro na janela Ele vai parar Tô sem taser Cara Eita Eita Morreu Olha o cavalo Para Para Vai Maluc Parou Não Tá morto Não Com o coração E com o acento Chama Ambulância Para Ele Tá Tudo Certo Já Tá Aqui Falei Para Vocês Que O IML Estava Na Bota O Rádio Está De um Lado O Cara A Mão Do Outro Beleza Voltar E Caramba Vem Já vi Já vi Já Parou Parou Liga A faca Larga Mandando largar Não para galera, você tenta usar o comando ele não para Tomou tudo na perna, não quis sinalizar o mesmo Mas, né? Olha o tanto, ele veio de longe lá Levando tiro Esperar o IML chegar aqui Para pelo menos sumir a marcação Caramba, o IML também é foda, velho, esse jogo Olha lá para onde ele está vindo Ele estava aqui em cima Cadê? Deixa eu mostrar para vocês Ele estava aqui, ó Em vez dele virar aqui, não Ele está saindo ali para ele entrar aqui Beleza Agora ele vai bater lá no portão Ele vai ficar batendo, ó Oh, não bateu não, já abriu Nossa, vai parar uns 10 metros de distância Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho uma ocorrência já Estão trabalhando bastante, hein? Estamos trabalhando bastante o IML também Porque estamos mandando bastante Agora no vídeo da rota não teve muito isso Não vinha ocorrência No da rádio e patrulha teve até tanque de guerra Meu Deus do céu Vamos lá, galera Vamos tentar chegar Essa ocorrência rápida Não sei nem que tipo de ocorrência aqui é muito bem Mas Vamos tentar atender ela rápido É só faixa Parou Ponto 40 aqui, recolhida Já vamos acionar o IML de novo Eu gosto desse radinho porque não precisa ficar instalando as paradas Igual o Smart Rádio Ele te obriga a instalar muita coisa que acaba pesando no jogo Isso daqui não Isso daqui não Isso daqui você só Só coloca o pluginzinho lá e já era Pena que ele não acha mais, né? Foi o Renan Mariano que tinha e eu guardei O Smart Rádio pesa muito Ele pede muito Muitos outros plugins Mas também o Smart Rádio faz bem mais coisa, né? Eu acho que até para o trânsito Mas é que pra mim tá bom Tá atendendo a minha necessidade Que é chamar IML e guiche Aí, parou Parou Você ficou rodou, filho Ficou rodou, vai Vai correr? Você não vai correr, né, amarelo? Você não vai correr, né? Vai correr? Derrubar, hein? Eu não vou correr atrás desses caras se eu tenho uma moto Ficar me matando correndo atrás Vai parar? Vai ficar de boa? Vai, deita aí Se eu não tiver nada Eu te libero Se eu conseguir, né? Claro Uma revistada nele aqui Ah, viu só? Por isso você tava correndo, né? Vacilão Vamos tirar o cara daqui da rua Não, vem pra cá Isso Isso Joelho aí no chão Deixa eu tirar minha moto daqui, galera Senão eu vou acabar derrubando ela Vamos chamar uma viatura aqui Vamos chamar uma viatura aqui Por causa desse vídeo aqui Eu vou gravar só esse, galera Só esse vídeo Que eu tô meio cansado já, hein Três vídeos em seguida Cansativo gravar Daqui a pouco também aqui, ó Dez e quinze Eu ponho o vídeo pra Pra sair às dez e meia Chego aí Chegou aí Aí, pode vazar Pode levar e vazar com ele Beleza, galera Vamos continuar nossa patrulha aí Ó, galera Eu tava aqui, ó Vim passar problema Pode ver que é um bug Não tem nada E no mapa tá marcando Uma bolinha vermelha Não tem nada É bug Esse carro aí Tá com o cara do Samu lá dentro Esse daqui sempre foi assim, velho Desde que eu conheço GTA Esse negócio foi bugado Sem chão Nunca arrumaram Tranquila 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 Nossa, isso aí Tem uns agões aqui Tudo amassado Bloque Tranquila Tranquila Vamos ver Alguém por aqui Pra nós abordar Ali é Trabalhador Acho que esse daqui Não tem saída não Trabalhador Trabalhador Ali Não vou abordar os caras No serviço deles Esse barracão Provavelmente Se tiver alguém Trabalhando Caramba Essa XT Sobe tudo Física dela Tá padrão Padrão Sobe tudo Ninguém suspeita Trabalhador Trabalhador Esse cara ali Beleza Continuar 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 E até Ver se aparece Uma ocorrência Algo assim Acha Ninguém Pra abordar Nem carro Suspeito Nada Opa galera Ocorrente atrás De mim Ué 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 Ah não Ali Uma moto C C C C C Esse é o David Charles 12 Copy Ué Não é Na minha mente Não é Viatura de polícia Roubar Como que vai ser Uma viatura Vamos lá Acompanhamento A moto Do nada Apareceu a viatura Atrás de mim Vé Vixe Aquela Dusterzinha Tá andando Pra caramba Vai derrubar O cara Se quiser ver Só Ah Duster já vinha Acompanhando Galera Da moto Vai Para 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 Da Da moto Ele não foge Não A viatura Ele consegue Despistar Fácil Mas moto Aonde ele entrar Eu entro junto Ele tá querendo me derrubar Porque se a roda dele Bater na roda de trás dele Bater na roda da frente Da minha moto Ele me derruba fácil Vixe Vai querer levar um rola Vai parar Sou preguiçoso Sou preguiçoso mesmo Galera Vou só no psicológico dele Vai vacilão Parou Parou Vai deita aí Vai deita aí Vai deita aí Vai deita aí É muito É muito Mato É Descensar dele Era válido Ele não tinha nada De legal Não sei o que ele Tava fazendo Mas ele Tava correndo É Joelho aí Será que a viatura Vem buscar ele aqui? Será que a viatura Entra aqui Eu acho que não Ela tá vindo ali embaixo Falei Bicasso pra cá Era bom Não era ruim não Parou Deu pra ouvir A freada daqui Bom Deixei ele aí Deixa eu ver aqui Olha lá A viatura ali A viatura tá ali né O policial tá indo Será que a moto Do maluco tá aqui Ainda Não Não Acho que a viatura Já chamou A viatura Chamou o guincho Beleza Vamos continuar aí Opa galera Já tem uma outra Chamada aí Vamos lá É aqui na frente Deixa eu ver Ah o cara Tá transportando drogas Dentro do veículo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Correndo Correndo Já tem a palha Aqui no acompanhamento Tava vindo pra fazer o circo Bateu Bateu Segurança ali ó Caramba Matou Não Ó Ó Ó Taca Caramba Eu quase caiu em mim 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 Eu quase caiu em mim Eu quase caiu em mim Vira Bora lá Vamos lá Vamos chamar um Um apoio Um apoio Daí para dar uma cumprimentada Investigado Shadow core ρο de Toda em HC Achei que ele tinha jogado alguma coisa aqui Vou ouvir o barulho do águia, gente Ali, ó Estou caçando águia aí Eu vou ouvir o barulho do águia Eu vou ouvir o barulho do águia Divido na mão Copom Caraca vai ser um monte de sapo aqui Caramba Na faca Checa aqui Jordan Garcia Deixa eu ver se eu consigo algemar ele de novo Caramba Caramba no carro e não tenta nada Caramba Ta atirando né cara Caramba Eu acho que para o jogo é como se ele tivesse algemado, é isso mesmo. Ai essa sirene, deixa eu desligar. Calma gente, calma. Calma tudo se resolve. Bom galera, então é assim que eu vou finalizando esse vídeo, beleza? No meio desse trânsito, dessa muvuca toda. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, beleza galera? Então é isso ai, é nóis. Valeu, desculpa a pressa ai se o vídeo ficou um pouco mais curto que o normal, beleza? Devido ai a próxima semana que eu vou estar na correria. E ai talvez eu não vou ter tempo de gravar, beleza? Mas é nóis galera então. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau.